E aumentaram as exportações de açúcar do Brasil. O lucro do setor também cresceu. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento. De acordo com o levantamento, quase 2 milhões de toneladas de açúcar foram embarcadas. A quantidade é cerca de 9% superior à registrada em maio. O volume também é maior e mais de 7% ao total exportado no mesmo período do ano passado. Com quase 1,5 milhão de toneladas vendidas ao exterior, o açúcar demerara liderou as vendas do setor. O restante dos embarques corresponde às negociações do tipo refinado. Com bom resultado no mercado internacional, o país arrecadou mais de 640 milhões de dólares. Lucro 4% maior que o do mês anterior.